Música Pessoal, é o seguinte, um cara me deu de presente na Steam esse jogo aí chamado Candidatos Que é um jogo de luta com candidatos Então nós vamos jogar esse joguinho de luta aí com candidatos e vamos ver como é que é esse negócio Tem que escolher o Bolsonaro ou o Lula Tem que escolher o Bolsonaro Sem ordem e sem progresso, após anos de corrupção as eleições não são mais confiáveis Desde então o país decretou uma nova forma de fazer política Dessa vez a decisão será feita por um torneio de artes marciais onde tudo é permitido Serão chamados de candidatos Bolsonaro, Rio O Bolsonaro, o candidato que ainda não demonstrou ser forte para o torneio da candidatura Terá de mostrar sua verdadeira força e habilidade de um lutador Enfrentando seus concorrentes para conseguirem intenções de voto e conquistar o povo brasileiro Será Bolsonaro, Rio, não conseguiria ler tudo Dilma Andioka Eu tô saudando a Mandjoka Que bizarro Mandjoka Caralho, mano, Bolsonaro, que ágil Tome link O louco caiu Que isso, Dilma é a Chun-Li Que isso, velho Que Dilma é lutador de Taekwondo Cadê o sobe forte Eita porra Ih, perdi o primeiro round Como é que eu dou esse especial aí? Enchei uma barra de especial Bom, vou fazer a clássica estratégia de jogo de luta Sair apertando todos os botões Até sair alguma coisa Da Hadouk Hill Caralho, tô tomando pau da Dilma, velho E ela chuta com o pescoço bugado pra cima Olha o pescozinho dela Vai queimar a tua rosquinha quando você vem entender, pô Vai queimar a tua rosquinha quando você vem entender Que isso, velho Mano, quem que é o gênio que fez esse jogo? Quem que é o outro gênio que me deu de presente na Steam esse jogo? Eu tô saudando a Mandjoka Muito bom, velho Agora eu ganho Agora eu tô pro já Mano, que chute roubado, apelão, velho E o cara ainda me bota a inteligência artificial pra ficar dando esse chute Ih, não acaba, velho Que que é isso? Que que é isso, velho? É impossível eu sair desse chute Caralho, maluco Bobada essa Dilma Ué, a Dilma não fala nada que não tá especial Por ter colocado uma fala Ah, mano, vou perder de novo Tá muito poderosa essa Dilma É a Dilma no primeiro mandato, Fipa Alta popularidade, congresso na mão Indicando negro pro supremo Vou jogar com o Lula, então É o jeito O Bolsonaro não tá com nada Agora sim Sem ordem e sem progresso Tá, mesma coisa Popularmente conhecido como Molusco Já teve seu momento de mandato no Brasil Porém, desfavorece a reputação atual Agora o Lula é um preditado Está mais que pronto Vamos usar suas forças Seu verdadeiro desafio será reconquistar Será Lula, o futuro presidente da república? Ó, primeiro que o Daciolo Ah, eu poderia ter tomado uma decisão Outra e não vim pra cá Mas eu vim pra cá Glória Adil Ah, tinha que ser o Glória a Deus, né, mano? Round 1 Vai no mão Pô, maluco Tá muito difícil Ah Que que é isso? Que que ele soltou? Soltei um especial ali Eu errei Coloca no modo treino Tem um Arthur Tem um Arthur? Round 2 Fight Mas eu até sabia a história do jogo também Faro não Vai barba Vai sabor, budo Não, mentira, velho O cara morreu Caralho, velho Deixa eu ir no modo treino Então vamos no modo treinamento Cadê o Arthur? Ah, olha o Arthur Tá com uma camiseta de vagabundo O outro vai ser Glória Mamãe falei em Doriano E aí, gado Tudo bom? Você coleciona fracassos E aí, gado Tudo bom? Quando é que o Arthur falou isso? Pô, o Arthur tá bem mais ágil ali Que os outros que eu joguei Arthur aí sim, hein Esse é o candidato bom de porrada Mano, maravilhoso esse jogo Cadê? Eu mesmo que jogo com o Dória também Pega, deu Como é que dá o especial? Olha, Arthur Você precisa aprender sobre gestão Administração Agora eu vou jogar com o Arthur O que foi, Dória? Ficou ofendidinho? Ficou ofendidinho? Eu vou acabar com a mamata Vou acabar com o privilégio Vagabundo E aí, mano? Como é que solta o especial? O que é isso? É uma bola só que sai? Nem pra ter uma coisa mais criativa Ou será que se acertar a bola Aí dá um especial? Aí ele fala alguma coisa Vou tentar aqui Vou tentar aqui Bora dar um especial Bora dar um especial Como é que dá especial? Como é que dá especial? Velho Chega, cansei de jogar Cadê? Cadê? Como é que sai isso? Pesado Não vive nem graça nenhuma nisso Ah, mas não tem um especial Que eles tenham alguma fala? Alguma coisa? Vou jogar uma outra história Vai, Bolsonaro É, eu consegui soltar o do Bolsonaro Vocês são canalhas Eu tô saudando a mandioca Nossa senhora Agora sim Vagabunda Comunista Cadê o dinheiro do costo de Tandemar Mário Mário Codell Filho É isso aí Vamos metanar os petistas É isso, ok? Agora sim É isso aí Partido de piroca Vai, quem matou a rostrinha Vai, quem matou a rostrinha Ai, ai Falou, histórico de atleta Porra Final round Fight É assim, tipo Canalhas Canalhas Mil vezes Canalhas Porradaria Porradaria O Gustavo jogando aqui Acabei de lembrar Eu esqueci de passar Os rendimentos do YouTube Do mesmo contador Com o Paner em posto Pensando de bota 1% Ó, o Temer tá com 22, pinho Ó Ah, mudou a pesquisa já Vocês são canalhas Eu trouxe o congresso Pra governar comigo Eu trouxe o congresso Pra governar comigo Caralho E no fundo É o planário do senado Você sabe qual é o planário do senado E na câmara Vocês conseguem diferenciar de pista Conradar com o Temer Conradar com o Temer Conradar com o Temer Oh, o louco, velho Temer tá muito poderoso Eu vou mandar esse jogo pro Temer Pra ele jogar com o Michelzinho Fazer vídeo de gameplay do Temer Jogando com ele mesmo Cacete Cacete Pô, fica soltando esse especial Bunda aí Pô, empatou A cor Exatamente, a cor Senado é tapete azul Câmara é tapete verde Você sabe o que os deputados Costumam falar sobre o senado Qual que é a diferença O que é melhor Não é qual que é a diferença O que é melhor O céu Ou o senado Uma piadinha que os deputados Costumam fazer Esse Temer aqui é Porradeiro Tá, velho Eu solto esse especial horroroso aqui Que não faz nada Só dá pra jogar com Na história Só dá pra jogar com Com o Temer E com o Temer Bolsonaro e Patinho Eu trouxe um congresso Pra governar comigo Round 1 Pode passar E com o Temer Porque eu só perco Porque eu sou ruim, velho Ah, velho Eu sou ruim, eu não consigo, mano Não consigo Tem que articular melhor esses golpes Pra ganhar do Temer Mas também, velho Você quer que o Bolsonaro ganhe do Temer Temer tá aí com a reforma trabalhista A reforma do Imposto Sindical Reforma do Ensino Médio O PEC do Teto Muito complicado Tô, gente, tô meio cacete do Temer aqui, velho Cadê o King como personagem jogável? Verdade, ó Por que tem o Arthur e não tem eu? Também quero Eu trouxe o Congresso pra governar comigo Mano, a inteligência artificial que o cara botou nesse jogo é muito... Será que tem como diminuir a dificuldade? Very easy, agora sim Qual seria a minha fala? Poderia ter tomado uma decisão, outra e não vim pra cá Mas eu vim pra cá Não sei, qual que seria a minha fala? Qual que vocês acham que seria a minha fala de entrada? Valeu, Glória a Deus Round 1 Fight Pronto, vou ficar só dando soquinhos Agora que tá fácil, vem Glória a Deus Aqui é maçonaria Nova Ordem Mundial Globalismo Round 2 Fight O que que é esse jogo nessa gente? O que que é que tem que fazer esse jogo? K.O. Por isso que você gosta de mim, por quê? Fala do King, vou acabar com você e com os impostos Vou efetivar vários golpes em você, efetivamente Eu nem falo efetivamente, tá louco? Eu acho que... Pior que eu acho que você não tem uma frase específica que se identifica Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra e não... Game of the Year Fala do King, vou acabar com... Ah, não, eu já li Tchau, tchau Tchau Bojinha 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 Não é bom dizer o que fora perigos, o que é comunismo? Ditadura nunca mais. Round two, fight! Tô onde? Tô em São Paulo, vim de São Paulo aqui ajudar os meus meninos, minhas crianças. Eu tô me sentindo aqueles cacicão político que vai eleger os prefeitos e os vereadores. Eu sempre chego lá, pô, olha aí o jato, chego acariciando minha barriga e falo, ô meu vereador! Esse aqui vai ajudar muito a região, inaugurar creche pra criançada, vai fazer uma sua asfaltada. A melhor coisa de eleição é você não disputar e apoiar os outros, porque... Ah, eu poderia ter tomado a outra e não vim pra cá, mas eu vim pra cá. É melhor a gente se afastar. É melhor a gente se afastar. Olha, o cara teve o cuidado de fazer o preto sobre preto, o estilo preferido do Moro. Vou mandar um zap pro Moro. Falar, ó, acabei de descer o cacete. É melhor a gente se afastar. É melhor a gente se afastar. Porrente! Boneta de Vasajato! Corrente de Supremo! Turbilhão de habeas corpus preventivo Porra Vou logo subir em umas pesquisas Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não vim pra cá, mas eu vim pra cá Vocês são um canalha Round 1 Fight É o último cenário, essa nada de debate da Globo Vai, quem matou a rocinha do outro vem perder, porra Deixa eu me lembrar aqui que eu preciso pagar imposto pra não esquecer Aí depois sai na matiz que eu não sou negando Se eu vou pro Guarujá, eu vou semana que vem Tem candidato nosso aí É, esse aqui é o... Isso aqui eu já tô jogando no Playstation 5 já Já é a nova geração de gráficos Sabe que São Caetano não tem não É a Cry Engine 10, essa LULU WINS É, parece que LULU Presidente Gritinho da galera Gabriel Nunes, Unity Blender Chai Conina Games É isso Esse foi o candidato Ciro, vamos ver a fala do Ciro Fala da Maria Vamos fazer como nós fizemos no Ceará É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? Vamos fazer como nós fizemos no Ceará Vamos fazer como nós fizemos no Ceará Da Marina tinha que ser Teve malária Meteoro de SPC Comenta de Serasa Maridosa Ciroc As pessoas estão fugindo da Europa Tudo mandando zero Aqui é sempre outra mulher Pronto, neoliberalzinho de merda Chega, cansei Muito bom joguinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí